Fala rapaziadinha, voltamos agora para a última parte e agora o desafio. O desafio de você e seu amigo, quem estiver aí com você. Chama um amigo, chama o pai, chama quem quiser jogar, tá? Como é que vai funcionar? O desafio é o futebol, jogo normal. Agora só vale o kick, só no saque vale o kick. Depois disso, toda vez que você perder o ponto, você vai ter que pagar uma prenda, dar um exercício para você melhorar o seu condicionamento também. Nós vamos começar com o polichinelo, mas aí você vai dependendo da sua astúcia, você coloca alguns exercícios mais difíceis para os seus amigos também passar apertado com vocês, tá bom? Então você pode colocar fricção de braço, burpe, salto, inventa aí um negócio que ele tem que fazer difícil. Se for mais para brincar ainda, para tirar um sarro do amigo, faz ele subir no muro, faz ele pular, inventa, rapaziada, agora é a hora de se divertir, beleza? Vamos começar lá com o professor Leandro e com o professor Disseu desse jogo aí. Vamos ver quem vai começar perdendo esses pontos aí, tá? Olha lá, começou, hein? O professor Disseu, quero ver quem vai pagar primeiro o polichinelo, hein, rapaziada? Cinco polichinelos, hein? Está torcendo para quem, professor? Eu estou torcendo aqui, professor. Ih, rapaz, ponto, professor Leandro, para quem, professor, quando ele está torcendo aqui? Estou torcendo para o mais barrigudinho. Mas é louco, professor, vamos lá, então. Agora, professor Leandro, um ponto lá, quem pagou agora, professor Disseu, hein? Quero ver agora o próximo. Ih, rapaz, vamos lá, porra, agora, professor. Leandro pagou cinco polichinelos para mim. Continuando o jogo. Ih, rapaz, tá? Foi buscar, hein? Foi buscar, hein, professor? Estava ali. Agora vai pagar para mim, professor. Vamos lá, flexão de braço. Cinco flexão de braço. Vamos, professor, quando é? Vamos entrar nesse jogo aí, rapaziada? Está legal esse jogo aí, hein? Vamos colocar um pouquinho mais de habilidade isso aí. Vamos lá, então. Vamos entrar. Eu vou para o professor Disseu aqui para dar uma melhora para ele, hein? Vamos, professor. Vamos, professor. Pera aí rapaziada Pera aqui Então aí é com vocês rapaziada Decidam os castigos As prendas, as atividades que vocês tem que fazer Tá bom? E depois o que vai acontecer? Cada vez mais vai piorando Quando você vai cansando, coloca os exercícios difíceis Que vai ficando mais emocionante e mais legal A diversão de vocês, beleza? Quero só ver, marca a gente Se der para filmar, filma Grava a gente aí, grava o joguinho de vocês Posta nas nossas redes sociais Que a gente vai estar olhando também, beleza? Até a próxima pessoal, fico com Deus Um abraço para vocês todos E aí Obrigado.